Boas pessoal, eu sou o Alec e estamos aqui para mais um videozinho da nossa série de Factorio, que é aquela série casual que eu gosto bastante de fazer, é relaxante, mas é uma série que você não tem assim tanto stress quanto outras séries, quer dizer, atualmente as séries estão bastante relaxantes na verdade, não tem nada muito complicadas, não tem nada, por exemplo, aquela série Transporte Fiber que acabou, Houve um episódio que eu fiquei um dia inteiro, fiquei 5 horas para fazê-lo, um episódio de meia hora, e não, o episódio nem era editado, a questão é que tive que fazer um corte, porque eu tive que fazer uma construção qualquer lá no jogo, e aquilo, pronto, mora para caraças, enfim, vamos então tratar do problema militar de que está acontecendo na nossa querida fábrica, porque, da outra vez, manos vai, tens que causar um caos aqui, Então a gente precisa de uma produção em massa de muros, vamos também, precisar de mais turrets, e quem sabe expandir também a nossa produção de, a nossa produção de munição, lembrei, e também vamos só, vamos só, primeiro de tudo reparar o que os biters quase destruíram, Por acaso, eu tive sorte, eu acho que só destruíram uma coisa ou outra, o que eles mais fizeram era, é danificado alguma coisa, tá, então vamos lá, tecnologia, a gente já tem um kit científico 2, se não me engano, então a gente já pode fazer logística 2, já podemos fazer máquina de montagem 2, já podemos, Espera aí, como é que eu estou fazendo inserções, sendo que eu preciso da máquina de montagem 2, ou já nem preciso mais, ué, ué, não, espera aí pessoal, eu estou, está certo, a gente faz aqui inserções, sim, Ah, eu acho que nesta atualização, ou em umas atualizações interiores, eles removeram aquele esquema de, da cada máquina de montagem, ter um limite de quantos itens ela pode trabalhar, de quantos itens ela vai poder trabalhar, Inclusive agora, a máquina de montagem 2, ela vai precisar de aço, opa, então aço vai, agora vai ser uma das nossas próximas prioridades, e eu estou a pensar em fazer mais para aqui, opa, Vi bem na hora, vi bem na hora, vi bem na hora, vi bem na hora, na hora certinha, de impedir este ataque de biters, Eu tinha reparado que eles estavam aqui com os ataques de biters, tá, vamos então reparar, e, eu também, eu já queria colocar estes kits, reparo, aqui no coiso, Ah pessoal, eu vi uma das vossas dicas, que era para, como é que, como retirar alguma coisa daqui, alguma coisa marcada nesta barra de detalhes, Vamos lá testar, é, é assim, é, clicam no meio da roda do mouse, da roda do, do meio, do mouse, do mouse, do mouse, do rato, E, assim, ele sai automaticamente, ou, é o ótimo, é o ótimo, opa, estes, os batas assustaram que uma história, isso parou, umas quantas mineradoras elétricas, Vamos pôr isso de volta a funcionar, tá, então agora, a gente faz, a gente tem que fazer a porção de massa de pedra, Bom, ah, talvez, duas, será que duas máquinas, duas mineradoras elétricas já são suficientes para abastecer uma, uma máquina de montagem? Eu acho que não, ah, eu vou fazer, eu vou fazer quatro, quatro máquinas destas, ah, como? Então, ah, se eu não me engano, eu acho que é uma, uma máquina, uma máquina de, uma máquina não, uma mineradora elétrica para cada, para cada fornalha, Bom, mas eu acho que é isso, então, o que a gente vai fazer, vamos fazer um layout mais ou menos assim, pronto, Que já vai descarrar a, a pedra diretamente, e agora a gente só precisa arrancar o carvão, ah, pois, agora só tem um problema, como é que aquelas máquinas ali em cima vão buscar o carvão? Pois, não tem como, elas têm que tirar da outra parte, ah, então, para isso, a primeira coisa que eu já tenho que fazer é trocar os postes, Trocar os postes nas, nas, nas partes de fora, não na parte de dentro, trocamos aqui um assessor, então, e aqui também um assessor, passamos assim, tá, então agora, Talvez que isso eu tive que matar dois, não, isso aqui ia ser um cinto de granadas, é, o que é que seria um cinto de granadas? Há mais deste espaço no inventário. Assim, de tudo o que há disponível para fazer, ou não, vamos melhorar os laboratórios, vamos melhorar os laboratórios. Vamos colocar também aqui mais um separador, eu sei que a gente estava a cobre nesta junta toda, mas, ah, não, 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 espera aí, espera aí, a gente pode citar aqui para o separador, para ele não, para ele não, para ele não, para ele não passar, para ele não passar mais, ah, algum tipo de produto, se me engano é assim, é o left aqui, ah, ok, 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 é o left, o right, não, é a parte de dentro, ah, o que vai entrar, o que vai sair, então, eu acho que tem que ser o que vai sair, não, o que vai sair, é só para o left ou para o right, não, deve ser no right, é só carvão, pronto, bem funcional, assim, ah, ele não vai mandar mais, não, está errado isso aqui, ah, não, 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 espera aí, não, não, tem que ser no left, oh, no left é que vai ser exclusivo, deixa eu ver, não, não, espera aí, espera aí, o carvão não está a passar para um deles, aqui acho que é o que não vai passar, não, porque eu ativei o output aqui também, eu não quero ativar o output, ah, ok, o output, é o único que pode ser um cheat, que pode citar um produto, então, a gente vai por aqui carvão, e assim, o carvão não vai vir mais para, não, é o cobre que não pode, ok, ok, o cobre, opa, é o cobre que não pode vir mais, não pode vir mais cá para cima, pronto, ah, o problema é que o carvão está todo aí para cima, não, não, espera aí, isto não é assim, e o int também eu quero vamos ver se o carvão agora passa então vamos pôr o right então é que pessoal eu não entendo como é que isto funciona ué tipo como é que eu faço para o carvão continuar a passar eu só quero que o cobre não passe bom então por enquanto vamos deixar desativado isto e depois eu mexo com isto espera aí eu desativei mas não o carvão continua, não veio para aqui eu disse desativar senão ela vai passar tudo depois eu já vou mexer nisso então na verdade então a gente precisa agora fazer mais uma alteração que é a alteração de produção de carvão isto está tudo bagunçado está tudo separado, eu quero isto tudo junto eu quero a produção de carvão toda junta então vamos fazer aqui uns uns 10 de mineradoras elétricas e deste lado vai ter 5 e deste lado também vai ter 5 ok e agora vamos pôr assim sim vamos colocar aqui também um posto este lado, um posto este lado outro posto aqui aqui e agora luz obviamente uma luz aqui também e deste lado aqui também a gente vai precisar pôr luz em tudo não tem luz em lugar nenhum do mundo aqui opa opa um ataque um ataque um ataque então agora porque é que isto está conectado? isto está mal isto está conectado pronto agora o que a gente faz é colocar aqui um separador e então se a gente vai dividir a esteira em 3 o ideal seria colocar uma esteira inteira para o para para a eletricidade e as outras duas esteiras para o e a outra esteira para o carvão e para o cobre porque a gente vai dividi-los ao meio pronto assim mesmo assim vou precisar de mais mineradoras pronto então o que é que vai acontecer? a gente tem uma esteira essa esteira vai se dividir ao meio metade dela vai para a energia a outra metade vai vir para aqui e vai se dividir em metade de novo vai se separar em metade e uma metade vai vir para o cobre e a outra metade para o cobre e para a pedra e a outra metade vai vir para o ferro inclusive estou com muito carvão acumulado vamos levar-nos um pouquinho dele e do cobre também ahn ok então agora a gente já vai ter tijolo de pedra a serem produzidos opa temos um problema tenho que pôr o post um pouquinho mais para aqui assim tenho que pôr o post assim ó não pode ser da maneira como não estava porque eu já tenho que ter espaço aqui para tirar o o insensor vamos só colocar aqui então assim e este post tem que vir um pouco mais para aqui e agora podemos conectar os dois pronto isto é só para poder tirar o isto é para a gente conseguir tirar o que nós precisamos que é que é o tijolo de pedra arrancar o tijolo de pedra daqui e levar para o outro lugar fazemos assim e assim opa não não pode ser assim peraí temos que puxar este ainda mais para baixo e fazer assim ó pronto e agora aqui podemos passar um underground pronto assim ok e vamos colocar então os sensores longos para tirar fazemos assim aqui começamos também mais um underground e mais uma história subterrânea mas não vou começar a tentar falar de história subterrânea porque underground é uma prova um pouco complicada meu Deus do céu mas olha a quantia de Byter mesmo assim eles se reventaram com a turret nossa mesmo a gente fazendo um massacre então há problema eu também já devo ter uma boa quantidade de muros aqui acumulado não 66 mas é alguma coisa alguma coisa é alguma coisa então é o que a gente faz a gente vai lá e coloca ou duas turrets em vez de uma não eu já tenho eu já tenho duas e colocamos uma à volta sim aparentemente aquela coisa dos Byters roxarem e ignorarem os turrets é só é só lá na campanha aparentemente aparentemente isso não existe aqui o que eu acho uma bela de uma sacanagem quando tu vais deixar o tutorial mais difícil que o jogo básico tipo não faz sentido na minha opinião não faz sentido nenhum mas pronto o jogo funciona como ele quiser tá então peraí eu fiz isto errado tem que ser fluxo para a direita e não para a esquerda aqui de pedra porque para a esquerda é o cobre tá então aqui a gente vai ter aqui a gente vai ter um divisor vou fazer uns quantos aqui já para começar a acumular e pronto então de um lado a gente vai ter uma 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 máquina de montagem e do outro lado vamos ter um baú assim pronto para ficar mais simétrico vamos deixar assim e agora falta um poste e isso só pode ser um só mais lento mesmo para tirar para outro baú e esta vez pode ser de madeira e que vai ter um tijolo de pedra pronto assim e assim pronto agora a gente divide o tijolo de pedra a metade metade vai fazer muro metade vai fazer muro outra coisa vai acumular não vai fazer mais nada a não ser acumular podemos já tirar esta mineradora e colocar mas vamos aumentar também a porção de cobra acho que a porção de cobra também merece ser aumentada e colocar aqui um poste pronto e ok então de resto já está tudo bonito já está tudo suave só precisamos de mais engrenagem então vamos fazer mais engrenagem não 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 é que em científico 2 que eu quero produzir é a engrenagem porquê estava a produzir líquido científico 2 inclusive acho que agora já vou tirar vou começar a colocar o os inções rápidos em qualquer lugar pessoal ou em quase qualquer lugar tirando alguns lugares específicos tipo aqui as fordalhas tirando isso eu vou só começar a fazer insessores rápidos porque eu gosto da eficiência deles acho que a gente só tem 5 esteiras e eu preciso de tanto mais insessores quanto mais esteiras principalmente esteiras na verdade esteiras a gente está a acumular esteiras nossa a gente tem muitas esteiras acumuladas a gente não precisa de tantas esteiras acumuladas assim opa opa mano tem uma base ali em cima agora que eu percebi tem uma base ali em cima vamos matar-me a lançar ataques aqui vamos matar isto tudo ainda bem que eu já estava a vir cá para cima e não a descer ou algo assim vamos deixar aqui um cobre e vamos reparar isto e começar a construir uma defesa aqui tá umas 2 terabytes com um muro à volta aqui acho que vai ser suficiente então fazemos um muro espera ai o muro é até que é shift 2 o que que eu fiz man? humm tu podes tipo trocar tá mas agora como é que eu seleciono isto aqui 1,2,3,4,5 ah eles vão me dar oh my god pessoal eles vão me dar um expo ao 6,7 ai sabem porquê? porque eu uso o 7 para pausar a gravação sorte que eu não uso o 7 para parar a gravação senão já tinha perdido o vídeo e ia ter que regrava-lo ou seja esta barra de taz aqui está forte questão de ser usada tem que ser tipo 2 shift 2 então se eu fizer tipo aqui é x ok ainda é x para trocar mas isso complica um bocadinho a minha vida porque eu uso o 7 o 8 o 9 e o 0 como atalhos para começar a gravar para várias coisas o 0 para começar a lives o 9 para começar a gravação de áudio especificamente de áudio o o 8 para começar a parar gravações e o 7 para pausar as gravações pausar e despausar as gravações então isso complica bastante a minha vida vou ter que ou arranjar novos atalhos para o para o programa de gravação que eu uso ou não sei não usar esta barra aqui então vamos colocar a barra vamos colocar as coisas para esta barra colocar aqui um muro colocar aqui uma máquina de montagem e acho que já temos tudo o que nós necessitamos na barra de atalhos tá aí aperto x e posso ir trocando ok então agora eu vim buscar o que? munições? não era mesmo? opa tenho muitas munições para fazer mais ou menos Star Wars já que eu tenho contato das munições assim vou deixá-las full cheias de munição mais ou menos como eu fazia antigamente e pessoal se vocês querem mesmo que eu faça assim uma mega base etc então esta série vai se estender por talvez mais dos próprios 100 episódios e eu vou eu vou mudando a frequência dela vou adaptando ela conforme o canal e não mais uma uma série passageira como costuma ser todas as outras vai ser daquelas séries que que vai se modificando conforme o canal se eu para o canal ela também para obviamente mas isso acontece com qualquer série tá já que eu reforcei aqui um lado vamos também reforçar este outro com mais turrets nossa é muito baita é muito baita vamos então colocar neste lado aqui mais 2 turrets para aumentar o nosso poder de fogo e mano eu vou eu vou fazer aqui uma bela de uma muralha à volta pronto isto é uma tática clássica e eficiente para lidar com as baitas fazem um bloco destes eu quero ver eles passarem por aquele bloco quero ver se calhar também faça um bloco deste lado ali já que eu tenho o problema é que eu preciso de mais muros tá mas eu tenho aqui uns ok agora vou ficar com 81 muros que já é suficiente e vamos então vir para aqui e colocar um com camadas de muro dupla porque assim os baitas se eles se eles se eles se eles às vezes na maioria dos ataques nem conseguem tocar no muro imaginem com 2 camadas de muro eles vão destruir isto aí mas é nunca o que é que eu faço agora o que é que eu faço agora se calhar vamos melhorar as munições dá mais dano nas munições mas pode ser que assim a gente gasta menos munições cada uma vai dar mais dano ok pessoal eu vim aqui em cima a procura da base que nos estava a atacar e é esta aqui que encontrei será que eu consigo destruí-la? destruí-la? assim a minha armadura é bem fraca então é melhor é melhor salvar-vos mas é melhor salvar-vos para caso de bosta a gente possa voltar vamos lá só que esta coisa é que esta mata bem fácil assim os baitas os baitas morrem bem oh eles morrem muito fácil o problema é esse aqui mano isso aí é que vai ser um problema imenso oh eu vou ter que vir pelo lado que não tem tantas bases de baitas e tentar sentar aquele melhor cão nossa nossa dá um dano dá um dano mano só com um minhocão eu perdi metade da vida é muita coisa e ainda gasta uma boa quantidade de munições assim gastar a quantidade de munições matar as bases dos baitas não é problema o problema são esses minhocões que dão um dano absurdo e ainda e ainda tem o range também bem absurdo agora é que esse aí é um nível 1 é um nível 2 eu vou ter que vir bem mais preparado bom isso vai para enquanto se salve os ataques aqui do norte também descobrimos que há carvão aqui mano fazer um carro eu acho que fazer um carro seria uma melhor ideia para eu já começar a passear e ir à procura de ferro porque o nosso ferro aqui já não vai durar muuuuito mais tempo é quanto de ferro que temos aqui? olha é apenas nem 300 já já tem menos de 300 naquela mina e isso é bem preocupante para nós bem mesmo bem mesmo se você não tem essa base aqui estas bases aqui coladas da nossa mas por enquanto eu aguento os ataques delas depois se eu quiser eu vou lá e destruê-las eu não sei se elas também tem minhocões se elas não tiverem aquelas minhocas a proteger dá para matar na boa agora agora se tiverem se tiverem duas eu vou ter que fazer uma nova armadura vamos então por aqui com o combustível ah o que é que deu que aconteceu aqui? ah peraí eu cliquei x eu cliquei c eu queria clicar x então ué isto tinha ficar tudo um bocado bugado tá vamos então peraí vamos só reparar isto e retirar não não é c caramba c que eu às vezes clico c a pensar que é um x isso acontece-me bastante ok como os biters destruíram aquilo ali falta carvão aqui isso é mal os biters destruíram estas teiras eu não percebi isso então para um fluxo de carvão vamos então reparar tudo e começar a colocar aqui numa teira pronto falta só reparar aqui uma pronto ok está feito então agora pois agora não sei agora se calhar vamos aumentar a quantidade de laboratórios que mesmo com a eficiência deles aumentada eles já estão muito lentes a pesquisar eu preciso de que eles pesquisem mais rápido preciso mais rápido ter mais novas pesquisas temos novas pesquisas preciso de pesquisar mais rápido para ter novas pesquisas mas mais rápido então neste caso aqui eu vou colocar os insensores mais velhos mesmo não tenho porque eu colocar os rapidões simplesmente não tenho motivo algum para tal coisa e pronto este resto aqui está tudo funcional se calhar podia aumentar a produção de circuito mas eu não vejo necessidade nisso então podemos agora deixar de lado é pessoal agora não sabe se está bem 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 estável bem estável mesmo então se calhar agora vamos fazer o aço e depois encerramos o vídeo tá então agora só tenho um problema como é que eu vou extrair ferro daqui mano como é que eu vou extrair ferro daqui é que está aí é que está uma boa questão posso fazer assim ok assim e assim e assim pode ser já pode ser só problema que aí eu estou a derivar duas esteiras para para uma coisa que não pode que talvez não seja tão utilizada ou talvez seja tão utilizada quanto então por enquanto assim está bom eu acho que se por exemplo se eu colocar aqui atrás com a logística 2 e minerar toda esta vida a gente vai conseguir alimentar 4 esteiras com 100% de ferro sim atacaram mas já conseguiu tocaram nos muros deram um pouco de dano e morreram os batos não fizeram mais nada opa temos que colocar aqui um ferro para ser extraído não não temos que colocar um ferro para ser extraído e apanhar um um ferro também que tem destruído os insoros aqui inclusive luzes, 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 por favor luzes vamos eliminar aqui o o corredor que vai em direção a a fábrica de energia elétrica até aqui assim e fazer mais luz ainda eu preciso de mais luz eu preciso de mais luz eu preciso de mais luz porque eu quero eliminar esta região aqui também não, eu preciso de cabo de cobre para fazer isto eu preciso de circuito eletrónico e de cabo de cobre ou seja, eu preciso de cabo de cobre em dobro porque eu preciso de cabo de cobre para esse produto e para ok, e para o circuito eletrónico também só atacaram aqui uma turret tocaram esta turret não tem problema a gente vem aqui e reparamos a turret mesmo assim eles dão um belo de um done a turret é interessante eu se esta turret está a seu foco fazer um muro a volta vai ser uma boa ideia Então agora vamos fazer aqui uns undergrounds, uns quantos, eu quero fazer bastantes, pronto, já não tem problemas de undergrounds E vamos passar isso aqui para a frente, estas esteiras todas de ferro para a frente Lembrando também que não vamos consumir tanto e que a gente não vai conseguir consumir estas duas esteiras, e a ideia é mesmo essa E que esta operação de energia elétrica que está aqui é monumentária, depois vou arrancá-la daqui porque isto é espaço exclusivo para o ferro Então agora só quero saber uma coisa, eu devia deixar mais uma linha de espaço ou mais duas linhas de espaço e depois começar a fazer um Não, vou deixar só mais uma linha de espaço, senão vou ter que mudar muita coisa Porque se eu deixar espaço para fazermos mais três, mais duas linhas destas aqui Mais assim ó, uste, uste Bem que a próxima linha de ferro que seria exclusiva para o baço já é ficar colada com ali a nossa operação de energia elétrica E eu não quero isso Então vamos colocar, são quantas máquinas de montagem mesmo? No nome daquela conta, são quatro máquinas de montagem e mais um Ok, assim de espaço Ah não, menos um por causa que este carvão aqui pode ser Esta esteira aqui pode alimentar, não estas fornalhas, as fornalhas que vão estar deste lado Ou seja, não preciso fazer aqui uma outra linha com carvão e depois uma outra linha com pilaca de ferro Posso só colocar aqui uma linha de pilaca de ferro e usar esta linha de carvão para as duas linhas de produções Tá, mas então vamos fazer medida Seria um quatro Sim, seria um quatro Ah, se calhar podia deixar espaço assim mais quatro Podia deixar Podia Podia E deixo Deixo Já, vou deixar pessoal Vou deixar este espaço Só fazer aqui mais uma máquina de montagem ainda Porque eu gosto de ter bastantes Bastantes recursos no inventário Então Isto seria assim ó Aqui Nesta última estará aqui Vai passar o carvão Então vamos vir aqui Se são os separadores Vamos precisar de uma boa quantidade de separadores E colocar aqui um separador Fazer assim, assim Não, não, não Espera aí Pode ser assim e assim Bem melhor Fazemos assim Colocamos aqui a luz E podemos continuar a progredir Até aqui Pronto Então aqui vai ficar a nossa Linha de produção De ferro Que vai servir para o aço Ok Então Ela vai passar assim reto Então aqui vai sair o ferro Ah, não, não Eu vou fazer uma coisa tipo exclusiva Bom, na verdade O carvão devia estar aqui, não é? Não, não Devia estar aqui sim Porque aqui vai ter uma Deste lado da direita vai ter uma produção de ferro Ah, de ferro mesmo De placa de ferro E do lado esquerdo vai ter uma produção de placa de ferro exclusiva para aço Tá, mas vamos fazer umas contas aqui Ah, não vai fazer as contas pessoal e eu já volto Porque senão Acho que o vídeo vai ficar longo demais Pessoal, eu pensava que isto ia demorar mais para fazer esta conta Mas não, foi até bem rápido Ah, na verdade as contas dá de igual para igual É uma fornalha de ferro para uma fornalha de aço Eles mudaram-me isso Antigamente não era assim não Eu acho que a de aço conseguia mais ou algo assim Mas bom, então a coisa seria o seguinte Eu passo o ferro aqui E daqui Espera, daqui para aqui passa direto Depois vem mais uma esteira de carvão aqui Assim com o espaço E aqui passa a saída do aço Pois só tem um problema Aí ia ficar de um lado só Ia cair de um lado só Não, mas eu posso simplesmente fazer mais uma linha de aço E aí eu consegui ter o aço nos dois lados da esteira Com uma linha inteira Porque como a gente já faz aqui no ferro Uma linha inteira destas serve para um lado da esteira Ou serve para os dois? Será que serve para os dois? Eu acho que sim Eu acho que serve para os dois Tipo Sim, consegue servir para os dois Então para os lados Então se eu fizer uma linha inteira até aqui abaixo Eu consigo já fazer dois lados Mas por enquanto acho que vou fazer um lado só Para não exigirmos tanto Porque é aquela coisa da polição e não sei o que Do costume Tá Eu ia cortar mas como esta série é mais para Pronto, eu mostrar Eu nesta série eu praticamente vou mostrar tudo Então vamos Vamos só Vamos só então primeiro aqui em cima construir o layout Que é Vou usar sempre um sensor mais lento E a gente vai fazer assim ó Pronto E agora O longo Para ir buscar o carvão Para ambos O carvão tem que fazer assim Assim Prontinho E agora já vai estar funcionar Só falta entregar o ferro aqui Até daqui Até daqui de baixo Ou 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 na parte de baixo Ou na parte de baixo Eu vou fazer duas esteiras Ou não 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 vou fazer duas esteiras para o circuito eletrónico Quando eu vou fazer o circuito avançado Quando eu vou fazer o circuito avançado Ou eu faço lá uma pressão exclusiva para o circuito eletrónico Uma pressão exclusiva de circuito eletrónico para o circuito avançado Ou levo aqui por baixo do Buzz O circuito eletrónico Opa Está a ver um ataque aqui Ainda bem que eu reparei no instante Só preciso de então reparar aqui As coisas E preciso de colocar uma turret Cadê a turret? Eu vou ter que fazer duas turret aliás Para proteger também estas máquinas aqui em baixo Deve ser aquela base Deve ser aquela base Ou então uma base aqui Já tem outra base ali Mas a gente vai encontrar muitas bases e poucos Poucas minas de minérios Precisamos de munição Não, não tem munição aqui Pode ser já sem aqui E sem ali em cima Ok, então até quando já acabou Eu acho que agora vamos fazer logística 2 É, pode ser logística 2 Eu gosto de ter sempre a logística 2 Tá, então o aço já está a ser produzido Só vamos precisar então De virar para aqui Colocar aqui o underground E pronto E buscar umas esteiras Porque eu estou com poucas esteiras E depois aqui vai vir o circuito eletrónico De uma linha de porção aqui Então vamos só vir aqui as esteiras E pegar uma boa carrada delas Pronto, 500 Já temos 518 Já temos 518 Agora Vamos só terminar então a produção de aço E depois vamos encerrar E depois vou encerrar o vídeo pessoal Assim, assim, assim Sempre um despaço Ah, e depois daqui a bocado também vou precisar Vou poder desbloquear as fornalhas de aço Que são bem melhor que as fornalhas de pedra Tá, vamos qual é Faltam os postes Sim, é uma por uma Mas eu tenho que construir isto tudo uma por uma A gente não tem os robôs com os blue prints e tudo mais Nossa, isso lembra-me da série passada Que tudo que começava-se com robôs Era o pé demais Tá, vamos já construir aqui os incisores Para tirar e colocar O ferro e o aço Assim, assim Assim E assim Pronto Agora só falta Estender esta esteira de carvão Bem até aqui abaixo E incisores longos Bastante, é Pronto Agora falta Vamos colocar primeiro aqui para o aço Na verdade vou começar com o ferro Sou meio burro Vai ferro Começo a produzir aí esse ferro Para alimentar a porção de aço As atacaram-me ali num ponto Eu nem vi qual é o ponto que me atacaram Mas pronto pessoal, então está feito Então eu vou encerrar este vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o like se gostaram do vídeo De inscrever-se no canal Dado para o sininho para receber as notificações Essas coisas todas pessoal Vocês já sabem Vocês já sabem Vocês já sabem o que vocês precisam de fazer E bem, é isso pessoal Não tem muito mais o que falar Até o próximo episódio Valeu e falou Lô Tchau 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 Tchau